Salve, salve, clã! Aqui é o canal da Zora NeverEnds e essa daqui é a continuação da saga de Terraria com o mod Calamite E eu tô no objetivo de chegar no oceano porque eu tenho alguns minérios lá numa caixa que eu acabei esquecendo E eu já tô chegando aqui porque precisamos fazer o item de invocação da King Slime Porque vocês estão ligados que eu preciso pegar aquela montaria o mais rápido possível E já enfrentamos o primeiro boss no vídeo passado Que foi aquele boss lá que parecia tipo uma King Slime misturado com o Brain of Tulio Então, essa aqui era a caixa, né? Essa aqui era essa caixa e eu jurava que tinha algum minério de ouro aqui E não tem, né? Não tem, né? Coisas da minha vida Padrão, padrão ácido de qualidade, né? Bom, tem uma montaria aqui, eu vou ver o que tem aqui pra baixo no oceano Porque sempre tem uma caixa, porque sempre tem uma caixa boladona aqui Outra caixa Às vezes tem, aqui ó, a botinha Deixa eu pegar um oxigênio ali Que eu jogo fora Tem várias caixas aqui Sempre tem, ó, um pé de pata Sungstênio Mais uma bota de andar na água Bom, Clã, não tinha, né? Fui tapeado Peguei algumas coisas interessantes Mas nada que... Que dê tanto sustento, né? Demolidor ainda não apareceu Era pra ter aparecido Fui tapeado mais uma vez Bom, Clã, não vai ter King Slime O que que eu vou fazer? Eu vou já ir pro... Pro outro boss E vamos ver se a gente consegue derrotar ele sem... Tem a... Tem a montaria da... Da King Slime, né? Ó, o minduinho Ó, o minduinho Ó, o minduinho Tomou só uma Meu Deus, que queda É que eu vou subir isso aqui e tudo de volta Eita Bom, beleza Eu acho que depois desse aqui Já vai aparecer o boss Bifes ao meu redor Bom, beleza Tem corda? Não tem corda, né? Pra que corda, né? Só pra voltar Não tem Como é que eu volto? Não sei Não sei Eu vou ver o que que tem naquela caixa ali Achei aquela caixa muito... Muito curiosa Cadê os peixe-bomba? Onde é que eu joguei esses peixe-bombão, né? Eita Lua de sangue, bicho Hum, mais bombas É muito bom Cochas E vai ser aqui mesmo Que eu vou tentar derrotar o boss da corrupção Ih, meu Deus Me ferrei Me ferrei Matar ele De uma caverna De um buraco Me ferrei Ou não, né? Sei lá O que que tá acontecendo? Meu amigo Onde é que eu tô? Morreu Morreu Eu nem vi como O que aconteceu? É, clã Foi isso aí O boss da corrupção Matamos, né? Não sei nem como Matamos Mas matamos, né? O objetivo era matar Objetivo completo Finalizado, né? Bom, aí eu ganhei esse pet de iluminação aí Que fica atrás de mim O que que esse cara tem? Eu tô vendo coisas Dando o drop Do Do coisa Do lado Do vermelho Ó Ele tá vendendo Ah, que legal Isso é muito interessante Então, clã O vídeo vai ficando por aqui Se você é novo aqui Se inscreva no canal Deixa seu like Se você gostou dessa aventura Eu tô gostando muito De jogar com mod Tá muito legal Muito interessante E é isso aí Se você quer ficar por dentro do canal O Discord tá na descrição E é o jeito mais rápido De falar comigo Caso você queira Falar comigo Ou tirar dúvidas de Terraria Tá tudo aí na descrição É isso aí Beijos na bunda E é isso aí Beijos na bunda E é isso aí E é isso aí Valeu Tchau 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 Tchau